Eu espero que esse vídeo possa te inspirar a ser quem você quer ser, espero que esse vídeo possa te inspirar a não se esconder atrás de padrão nenhum imposto pela sociedade. Porque não vale a pena você viver a sua vida presa naquilo que as pessoas querem, presa no padrão que não é o seu padrão. Tenha coragem de ser quem você é, porque eu te garanto que você só tem a ganhar sendo quem você é e não se escondendo, não vale a pena você se esconder. Olá maravilhosa, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu procurei quando eu quis cortar o meu cabelo, quando eu quis raspar o meu cabelo, descolorir e não encontrei. Então por isso eu vou trazer esse vídeo aqui hoje. Representatividade é tudo. É muito importante você procurar referências do seu visual e você achar por aí. Ou você procurar referências de outras coisas que você é e você achar isso. Por isso eu te falo, não se esconda atrás de quem você não é. Porque há pessoas precisando que você seja quem você é, porque é em você que elas vão se espelhar. O vídeo de hoje, ele é totalmente, especialmente pra você, mulher negra, mulher gorda, que quer raspar o cabelo, que quer platinar e não sabe se vai ficar legal em você. Que tem um rostinho gordo assim igual o meu e quer saber se esse corte vai ficar legal em você. Eu trouxe algumas referências pra você ter uma ideia de como esse corte iria ficar em você. E a primeira referência que eu vou te trazer é a Sandra de Sá, que é uma cantora brasileira, famosíssima. Ela também é gordinha e ela teve um período da vida dela que ela estava com a cabeça raspada. Na verdade ela teve vários, 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 vários tipos de cabelo. E ela teve um período desse, que ela estava com o cabelo raspado e esse foi o resultado dela. Essa mulher é maravilhosa, não tenho o que dizer dela. Ela é maravilhosa, ela é empoderada, ela tem atitude, é uma mulher de garra. Ela simplesmente ficou perfeita com a cabeça raspada, gente. Linda demais, não tenho o que dizer nessa lura de Sá. A segunda mulher que eu vou te falar é uma mulher negra, plus size, modelo, psicóloga e maravilhosa. Ela é a Amanda Vieira. Ela é uma influencer, vou deixar pra vocês aqui o Instagram dela, gente. E olha a beleza desta mulher. Não tenho o que dizer, é representatividade pra você aí que quer mudar esse visual e está insegura. Olha o Instagram dessa mulher, ela tem várias fotos maravilhosas, que com certeza você vai se inspirar nela, porque ela realmente é inspiradora. Olha os traços dessa mulher fantástica. A terceira mulher que eu vou trazer pra vocês é Andrea René. Ela não é brasileira, ela é americana. Ela é uma chefe de cozinha americana. Ela também é escritora. E olha o poder dessa mulher platinada, gente. O cabelo dela também é bem curtinho. Ela está nesse momento com o cabelo curtinho. E esqueci também de falar. A Amanda Vieira também está com o cabelo curtinho, nesse momento. Mas pôr o cabelo esses dias aí e ela está com o cabelo raspado. A Andrea, essa chefe de cozinha americana, ela também está com o cabelo platinado nesse momento. É uma mulher linda. É uma mulher que inspira, não só pelo visual, mas pela vida dela também. É uma mega inspiração. E vou deixar pra você aqui também o Instagram dela, caso você queira ir lá e conhecer melhor essa mulher maravilhosa. A quarta mulher que eu vou falar pra você é a Jenny. É uma youtuber. Há quatro anos atrás, ela estava com o cabelo raspado, descolorido. Ela postou um vídeo no YouTube descolorindo esse cabelo. E é uma mulher que foi adepta a esse visual, gente. E ficou perfeita. Também uma mulher negra, uma mulher por size, uma mulher americana. Se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais ela, vai lá no canal dela, assiste o vídeo. Ela é linda, fantástica. Certamente é uma inspiração para todas nós mulheres que queremos raspar o cabelo ou descolorir o cabelo. Vai lá e confere o hair babadeiro que essa mulher está. Gente, é um negócio de doido. É perfeita demais. E aproveitando, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva. Não é fácil crescer aqui no YouTube, mas a gente não pode se esconder atrás de quem nós somos. E temos que passar a nossa mensagem. E eu estou aqui todas as terças e sextas, passando a minha mensagem com uma mulher negra, uma mulher por size, uma mulher empreendedora. Para você que também é tudo isso, ou pra você que não é, mas que gosta desses assuntos. Que gosta de falar sobre cabelo, cabelo orgânico, rabo de cavalo, wig, sobre empoderamento feminino. Gente, se inscreve porque aqui é este lugar, aqui é este canal. Deixe sua curtida. Se você está gostando desse tipo de vídeo, comenta aí pra mim se você está pensando em raspar seu cabelo, em descolorir o seu cabelo. Comenta pra mim o que você está pensando aí. Se você está procurando referência de mulheres pra você fazer o seu. Porque eu procurei referência antes de fazer, de cortar meu cabelo, antes de descolorir. Eu procurei muitas referências. Então comenta pra mim se você também é uma dessas mulheres que está procurando essa referência aí. Tá bom? E vamos prosseguir. A quinta mulher é a Chip Jones. É uma mulher também negra, uma mulher americana, uma mulher gorda e uma mulher que tem uma história fantástica. Ela é uma mulher visionária, ela é coach de mulheres. Ela transforma mulheres visionárias, mulheres empreendedoras. Só o que ela faz, só por ser coxa de mulheres, a gente já vê que a mulher é só o poder. Eu quero ser uma Chip Jones quando eu crescer. Se não for pedir mais, Deus, eu sou preparada pra ser uma Chip Jones quando eu crescer. E olha a foto dessa mulher, gente. Olha a foto desta mulher. O que você me diz? É só o poder. Eu achei ela no Pinterest. Eu acho que é assim que fala Pinterest ou Pinterest, Pinterest ou Pinterest, não sei como que fala essa palavra. Mas eu achei ela lá. Então vai lá, dá uma olhadinha pra você conhecer um pouco da história dela. Pra você poder conhecer um pouquinho dessa mulher também. Que vale super a pena. Certamente a Chip Jones é uma inspiração de milhões aí pra você. Ela é linda, perfeita. Olha a foto dessa mulher. Não tem como não se inspirar nessa mulher, gente. É maravilhosa demais. E a sexta inspiração que eu vou te passar. Eu não sei falar esse nome. Eu vou colocar o Instagram dela aqui pra você. Não sei falar esse nome aí, gente. Gente, meu inglês é péssimo. Nem inglês eu sei falar. Não tem nem como ser péssimo. É uma mulher negra, plus size, americana e também é youtuber. E no momento ela está toda estilosa, com curtinho, platinado. E está empoderada. Está maravilhosa. Está arrancando suspiro. E com certeza está inspirando muitas mulheres por aí a fazer o mesmo que ela. A cortar, a platinar. Porque, gente, essa mulher está um arraso. Olha isso pra ver se essa mulher não está um arraso. Maravilhosa demais. Maravilhosa é ela. E a sétima mulher que eu trago pra você aqui hoje é a Nutrícia. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Eu encontrei essa maravilhosa também no Pinterest. Pinterest, Pinterest. Não sei onde que eu... Como que fala essa palavra. Já falei como que eu falasse a palavra. Eu encontrei essa diva inspiradora no Pinterest também. Ela é negra, ela é plus size. E olha só, minha gente. A mulher está um luxo. Olha essa inspiração para você, mulher que quer raspar, que quer platinar. Quer ter o seu curtinho aí, poderoso. Olha essa inspiração, gente. Que mulher linda. Que mulher linda. E a frase dela no Pinterest, no Pinterest, é a frase. Só pela frase você já entende o momento que ela está passando, gente. Olha essa frase. Se essa frase não é inspiradora, gente. Olha a frase. Eu vou arriscar o meu inglês aqui agora. Loving my blonde hair. Uh! Falei tudo errado, mas é isso mesmo, gente. O que quer dizer, amando meu cabelo loiro. Então, gente. A frase dela no Pinterest, olha a frase, gente. A frase já diz tudo. Ela está amando o cabelo dela loira. Ela está amando esse momento. E, gente, é o que eu te falo. Se você toma essa atitude, se você resolve ter esse visual, você não tem como não amar. A Lotrícia falou tudo na frase dela. É isso aí que você fica. Você fica apaixonada pelo seu hair loiro. Apaixonada pelo seu cabelo raspado. Você fica apaixonada. Porque é apaixonante. É uma coisa, assim, sabe? Estonteante. É bom demais você ter o cabelo curtinho. Você, gente, é muito bom. A Lotrícia simplesmente resumiu tudo isso aí nessa frase. E colocou lá como a frase dela no Pinterest. Estou gostando de falar essa frase. Pinterest. É impossível essa mulher não ser inspiradora. Ela é perfeita demais. É maravilhosa demais. Nossa, eu trouxe uma mulher maravilhosa aqui. A oitava mulher que eu trouxe pra você. É uma mulher que eu não consegui saber o nome dela. Mas tem vários sócios lá no Pinterest. É uma modelo. Americana também. É plus size. Eu acho que ela é americana, né? Eu tenho certeza. Eu acho que ela é americana. Ela é plus size. E ela tem várias fotos com cabelo raspado e descolorido. E com vários looks. Porque ela é modelo plus size. E olha essa mulher, gente. Que babado. Olha uma foto mais linda que a outra. Olha que poder que essa mulher tem. Minha filha. Se você tem alguma dúvida que você não vai ficar legal de cabelo raspado por ser uma mulher gorda. Por ter o rosto um pouquinho mais gordo. Olha, essas mulheres aí estão te provando que você vai ficar linda, maravilhosa. São tinhões que você vai ficar só o poder. Não tem como dizer que você não vai ficar maravilhosa, poderosíssima com o cabelo raspado aí e descolorido. A representatividade, ela é muito importante porque todos nós precisamos de olhar para o lado e ver pessoas iguais a gente. Ou pessoas que são parecidas, que tem o mesmo padrão que a gente. Isso é muito importante. Eu procurei essas referências, procurei esses padrões, esses padrões. E eu não achei. Tanto que o corte que eu fiz, eu vi uma menina negra, porém ela é magra. Não tinha o Pinterest ainda. No Pinterest tem muitas mulheres com cabelo platinado, mulheres gordas. Mulheres tudo que é jeito, para você poder se inspirar. Ela tem muito mais do que em outros lugares que eu procurei. Eu fico um pouco triste porque eu só encontrei duas referências brasileiras. Significa que não tem no Brasil mulheres raspadas? Claro que não significa isso. Significa que tem, porém não estão tão expostas. Então mulheres negras, mulheres platinadas, mulheres carecas, que são gordas, que são... Gente, apareçam. Leva mensagem de vocês. Tem muitas mulheres que vão se espelhar em vocês. Sabe? Não se escondam. Nós precisamos de representatividade. Isso é muito importante para nós mesmas, para gerações que estão vindo. É muito importante você olhar para o lado e você falar Caraca, aquela pessoa lá se parece comigo. Nossa, o visual dela é igual o meu. E você ter aquela troca de olhar e de falar Nossa, mana. Nós somos iguais ali no penteado. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Principalmente no Brasil, onde nós temos um racismo tão estruturado. Onde nós temos a gordofobia tão taxada quanto ela é. Entendeu? Então assim, não se esconda. Mulher gorda, negra, careca. Não interessa o que você é. Não se esconda. Apareça. Bota sua mensagem para o mundo. Porque o mundo precisa disso. Eu espero que esse vídeo possa te inspirar a ser quem você quer ser. Espero que esse vídeo possa te inspirar a não se esconder atrás de padrão nenhum imposto pela sociedade. Porque não vale a pena você viver a sua vida presa naquilo que as pessoas querem. Presa no padrão que não é o seu padrão. Tá bom? Tenha coragem de ser quem você é. Porque eu te garanto que você só tem a ganhar sendo quem você é. E não se escondendo. Não vale a pena você se esconder. Você comente aí se você gostou desse vídeo. Eu tenho compromisso com vocês aqui no YouTube. Todas terça e sexta às 17 horas. Trago vídeo para vocês. Conteúdos maravilhosos. Então se inscreva no canal. Para você não perder nenhum vídeo. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Obrigada por ficar até aqui. Tchau. Fico com Deus.